Bom dia pessoal, hoje é dia 3 de outubro de 2014, são 6 horas e 51 minutos, estamos aqui no estado do Rio Grande do Sul, na rodovia 453, na rota do sol, a rota turística da Serra Gaúcha. Passando o radarzinho ali, se você vacilar já viu né, o sol já nasceu, já está esquentando um pouquinho, já está com 10 graus, estou passando aqui por cima das montanhas aqui, fazendo vídeos aqui para vocês darem uma conhecida aí nessa região, é uma estrada de pistas simples, estreitinha né, esse trecho aqui já está arrumado né, então você pega ali praticamente uns 10km de estrada ainda que falta para arrumar, que está cheio de curva, arrumado que eu digo, o básico né, a parte central mesmo da pista, porque não tem acostamento, tem que roçar, e tem muitos pinheiros para essa região aqui ó, de novo, obrigado, essa é a região aqui na época de, de Natal, só que às vezes é muito turista para cá, que vai lá para o, para Gramados né, passando aqui na Vila Seca do Divino Espírito Santo, a entrada da cidade, olha o nome, Vila Seca do Divino Espírito Santo, tá bom né, onde é que você nasceu? nasceu em Vila Seca do Divino Espírito Santo, tá, então tá bom, isso é o que? Vila Sequense? tá bom, tem cada nome né, bonito lugar aqui viu, só o velho já está rachando, acho que nessas lagoas assim, que parece no meio do, do pasto sabe, parece tipo uns oásis no meio do, do, dos planaltos aí, das gramas, dos gramados né, tem umas paisagens lindas assim que você vê aqui, show de bola, aqui pessoal tem muita, muita produção de, 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 suíno né, que é, vai muito aqui para Concorda, essa região, tem muito queijo, salame, uva, como eu disse no vídeo anterior, tá muita coluna italiana, alemã, europeia, espanhão, o pessoal tem esse hábito de fazer né, salame, queijo, é bom, só não, não dá para ficar comprando tudo que vem na estrada, que senão sempre fica duro né, mas de vez em quando é bom levar um, um queijo, um salame, dessas colunas aí, é muito bom, as casas estão todas bonitinhas, estão, os galpões antigos, os casarões antigos, umas figueiras, cavalo, os cavalos bonitos, o carro bonito, plantação de uva que, praticamente, 70, 80, não sei quanto por cento aí da, da, das vinícolas, dos vinhos produzidos no Brasil, vem nessa região né, região da Serra Caúcha e tal, o Tropós tem muitos vinhos bons aí né, também tem umas porcaria aí que é só nelina né, o cara acha que tá tomando vinho, tá tomando corante ali, é, a famosa industrialização né, que vinho mesmo gente, vinho, verdade ele, o paladar de muita gente que não sabe apreciar, ele é ruim, ele é seco, ele é, tem, o gosto aromatizado de algumas coisas, então, tem que ser só um enólogo né, que, que tem que custar vinho, acho que é isso, então é, que nem você viaja, quando eu viajava para Argentina, Chile, você, raramente você acha vinho doce lá, que nem aqui, 90% das pessoas tomam vinho doce, 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 suave, lá não tem, lá o vinho é todo vinho e seco, aí, para você apreciar uma carne, uma massa e tal, você toma lá um, um Cabernet, um Cabernet Sauvignon, um Merlote, essas uva né, que são, que são mais apropriada para a fabricação de vinho né, eu viajava para lá e ela, quase não tinha, assim, você não achava vinho doce, não, mas tudo é vinho seco, tanto que, lá na Argentina, raramente você vê o pessoal de tarde, quando vai para os botecos, bater cartão, é vinho, não tem, não tem pinga, cachaça, essas coisas, é só toma um vinho, vinho seco, já veio vinho, já veio uma garrafinha de soda, que é tipo um arco, um gás né, aí enche aquele copão e, joga aquela soda ali, é o bater o cartão deles, é o aperitivo deles, para vocês terem uma ideia, quando viajava lá para Argentina, tinha um tal de bar Brasil, o pessoal da Adorno que viajava lá, e mais os caminharada, que começava a levar pinga, daquele pinga 51, os caras vendiam 100 reais um litro lá, que não tinha, eles não conheciam a Pai, mas os caras faziam bem no fim, o turista, desgraça mesmo, começaram a entrar bem no fim, estava saindo mais barato lá, a pinga, ele quer que, ah não, eu faço por 50, ou não, eu faço por 30, por 20, bem no fim estava vendendo um troco de nada, e quando eu viajava para lá, tinha gaveta na cozinha, porque comia aquela comida lá, ah Deus, chega doido, mas uma das primeiras vezes que eu viarei para lá, eu não sabia pedir as coisas mesmo, fui sozinho, não conhecia nada, e achava que tu que estava falando piquitita, cocita, estava falando em espanhol né, aí parei no comedouro daquilo, que lá se chama assim, comedouro e não é restaurante, sentei lá na mesa, daí veio o rapaz atender lá, a hora que eu falei brasileiro, já esticou os olhos né, eu quero uma cocita assim, piquitita, piquita, descascatita, ele ficou meio assim, meio sem entender, ele falou assim, cocita, porque ele queria pedir arroz, mas não sabia que arroz era riso, não conhecia que sabia né, e não tinha essa tecnologia toda, celular, google, essa porra aí, não carregava, não dava para saber né, lá mal tinha um pau velho de um celularzinho, já bem mais para frente, aí rapaz, ele foi lá para dentro do cozinheiro e demorando, rapaz, meia hora, eu falei rapaz, é que esse cara foi cozinhar arroz, é que não tem arroz aí nessa troça, aí me veio ela com uma, que ela cheia de ai descascada, eu falei não é mais, é um filho de quimbra mesmo rapaz, me trouxe arroz, não, não, não é isso que eu quero não, eu falei não, deixa para lá, deixa para lá, aí comeu a sopa lá, o negócio daí é papa frita, hamburguesa, papa frita, eles são muito nitidos, é que eles são americanos, muito, o argentino ele não admite ser sul-americano, eles querem ser norte-americano, você vai lá, você vê que tem até casa rosada né, bom tem casa branca nos Estados Unidos, então eles são muito nitidos a querer ser norte-americano, você vai naquelas cafeterias, é tudo que eles querem imitar os americanos, são muito nitidos a imitar os americanos, tá nojo, e não gostam de brasileiro hein, não gostam, ali na fronteira, por perto você se vira um pouco mais, você vai lá para o fundão mesmo, lá as lenhas, lá para dentro do Chuvilcó, Luham, outras regiões mais para o fundão lá, você não vê eles, não faz um esforço sim para te entender, então é muito complicado, você vai a primeira vez para lá, você sofre, e a comida é tudo diferente, uma vez eu comi uma vagina de vaca rapaz, esse, estava louco, trouxe uma nojenta, eu viajei com o gringo para lá, é o Lúcio, ele morava aqui em Pariqueiração no Registro, e foi onde que eu aprendi essa coisa arada lá viu, mas não foi fácil não hein, o cara me pediu uma tal de parridiado, veio uma bandê cheia de coisa assim, daí eu peguei uma carninha mais bonitinha que eu achei ali, aí quando eu fui comendo ele falou, comi, está machinando, ele falou, sabe o que você está comendo aí tio? eu falei, não, isso aí é a vagina da vaca rapaz, aquele benço da vagina da vaca ali, rapaz me escumou tudo da boca, eu quase saí com o mito do lado dele, falei, está louco, se ele não fala tio com o mito, falei, fazer o que né, é história de vida.